Foi no fim das minhas férias Estava na praia a andar Parei nas ondas do teu corpo Quando o sol ficou nesse olhar Estava na areia a curtir um som Toda a paisagem do meu verão E quando tu chegaste a mim E o meu verão não acabou És o sol que aquece o outono que chegou E sei que contigo estou bem Quando estás comigo não há mais ninguém E se um dia eu vou só deixar de brilhar E sei que te vou acordar Como um verão Que não acabou Já vos regresso a casa O sol continua a brindar Oh, oh, oh Falar-nos vários meses Gostemos de nos encontrar Não sei se a escola em que eu vou andar Será mesmo onde tu vais estar Mas quero ver-te mesmo assim E o meu verão não acabou E és o sol que aquece o outono que chegou E sei que contigo estou bem Quando estás comigo não há mais ninguém E se um dia eu vou só deixar de brilhar O sol que te vou acordar Como um verão E é que não acabou São estes momentos Que me fazem continuar Aumentar o sonho Que o verão não pode acabar E o meu verão não acabou E és o sol que aquece o outono que chegou E sei que contigo estou bem Quando estás comigo não há mais ninguém E o meu verão não acabou E és o sol que aquece o outono que chegou E sei que contigo estou bem Quando estás comigo não há mais ninguém E se um dia eu vou só deixar de brilhar E sei que te vou acordar Como um verão E é que não acabou Não tem o tempo Não tem o tempo Não tem o tempo E sei que testa É que você é esper' Ou vou só deixar de brilhar Então TE водistará